Om Arunachalaramana Ensinamentos de Shri Anamalai Swami A maneira correta de buscar a auto-investigação ou Atma-vichara Bhagwan disse Quando os pensamentos surgem, pare de se desenvolver Perguntando para quem esse pensamento está vindo Assim que o pensamento aparecer O que importa se muitos pensamentos continuam surgindo? Investigue sua origem ou descubra quem tem os pensamentos E mais cedo ou mais tarde, o fluxo de pensamentos irá parar É assim que a auto-inquirição deve ser praticada Primeiro, feche as entradas e saídas da mente Não reagindo aos pensamentos crescentes ou às impressões sensoriais Não permita que novas ideias, julgamentos, gostos e desgostos e assim por diante Entrem na mente E não deixe que os pensamentos emergentes floresçam e escapem da sua atenção Os pensamentos precisam de um pensador que lhes dê atenção e se entregue a eles Se o pensador retém sua atenção de pensamentos crescentes Ou os desafia antes que eles tenham a chance de se desenvolver Todos os pensamentos morrerão de fome Você os desafia perguntando repetidamente Quem é a pessoa que está tendo esses pensamentos? Quem sou eu? Para que seja eficaz Você deve fazê-lo antes que o pensamento ascendente Tenha a chance de se desenvolver em um fluxo de pensamentos Você deve gerar a convicção Eu sou a consciência onipresente Na qual todos os corpos e mentes do mundo estão aparecendo e desaparecendo Eu sou aquela consciência que permanece inalterada e não afetada por essas aparições e desaparecimentos Estabilize-se nessa convicção Isso é tudo o que você precisa fazer Om namo bhagavate shri ramanaya Amém 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 Obrigado.